Bom dia, empreendedor de sucesso! Tudo bem com você? Estou aqui já na Associação Comercial de São Bernardo do Campo, porque daqui a pouquinho vai rolar uma rodada de negócios e eu fui convidada para palestrar, para a gente falar de networking, para como esses empresários irão conseguir se conectar melhor com os parceiros que eles vão conhecer aqui. Então eu vou mostrando todos os bastidores para vocês, daqui a pouco começa a palestra. Então, você que é empreendedor, invista parte do seu tempo em fazer networking, em participar de eventos, porque é uma forma muito eficaz para você conhecer pessoas, fazer novas conexões e encontrar novas oportunidades de negócios. Então, acompanha no dia de hoje comigo!